Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui a nossa live, a nossa transmissão hoje em homenagem ao Dia do Trabalhador. Eu sou Fabiana Queiroga, estou na presidência da SBPOT. Queria agradecer imensamente a transmissão desse evento em parceria com o Conselho Federal de Psicologia. Queria agradecer imensamente ao aceite do convite da professora Graça Drunk, que é socióloga, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. A professora Graça, que faz pesquisas com ênfase em Sociologia do Trabalho, flexibilização, precarização, reestruturação produtiva, terceirização, informalidade, sindicatos. Vai nos contar aqui, vai debater com a gente sobre os impactos da Covid, sobre o trabalho. Esperamos muito a participação de vocês, esperamos muita interação com vocês, num dia muito especial para a nossa classe. Eu queria anunciar rapidamente, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar disso mais para frente, mas que entre as ações da SBPOT, além de debates, além de likes com outros profissionais, hoje a gente também está lançando um material sobre orientações relacionadas ao trabalho, home office especificamente, durante a pandemia. Os associados já devem receber por e-mail parte desse material. E hoje é um dia de muitas comemorações, por um lado, pela homenagem aos nossos trabalhadores, mas os elementos que a gente tem no cenário não são fáceis e por isso o motivo desse debate aqui hoje. Muito obrigada, professora Graça, novamente. E novamente ao Conselho Federal de Psicologia, que hoje está representado aqui pelo professor Virgílio Bastos. Muito obrigada. Bom, olá, colegas que nos acompanham aí nessa atividade. É também uma satisfação muito grande estar aqui representando o Conselho Federal, nessa atividade conjunta com a SBPOT, de reflexão, sobretudo de reflexão, sobre o que está acontecendo hoje com nós todos, trabalhadores, em um contexto de mudanças tão intensas, tão significativas. E para isso, ficamos muito contentes de contar com a colaboração da professora Graça Drouck, que é uma especialista, uma estudiosa, um grande nome nesse campo. E essa reflexão sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho, nos parece fundamental para nós, psicólogos. Nós, psicólogos, temos uma característica interessante, porque nós nos inserimos no mundo do trabalho de diferentes formas. Tem uma parcela significativa, que é um profissional autônomo, que tem seu consultório. Nós somos trabalhadores nas políticas públicas, inseridos no serviço público, na área de saúde, na área de assistência social. Somos autônomos como consultores, estamos em diversas instituições escolares, hospitalares, de saúde. Então, nossa condição de trabalho é uma condição muito diversificada. E, certamente, em todas elas, nós estamos sentindo o impacto desse momento, exigindo de nós novas formas de trabalho, novos ajustes. E numa conjuntura de país, que todos nós sabemos, extremamente difícil. Então, para nós, é uma grande honra, graça, contar com a sua ajuda, nessa reflexão que temos que fazer sobre os rumos que o nosso país está tomando, os rumos do mundo do trabalho, as novas demandas que estão sendo colocadas, as novas cargas que estão sendo colocadas ao trabalhador nessa circunstância. Então, também, de início, eu queria agradecer a graça, essa disponibilidade, falar que, para nós, da psicologia, é muito importante ter esse olhar da sociologia mais geral como um grande contexto para a gente entender o que está acontecendo, e que as dificuldades que cada um de nós enfrenta têm uma relação com esse contexto maior. E é isso. E vamos torcer para que vocês, que nos acompanham, gostem, participem, e que esse possa ser um momento de uma boa discussão, uma boa reflexão, nesse dia tão significativo. Acho que agora, graça... Começa, né? Eu queria falar, né, graça? Bom, bom dia para todos que estão assistindo, aos colegas que estão participando aqui do painel. Bom, eu queria primeiro agradecer a Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho, ao Conselho Federal de Psicologia, na pessoa do professor Virgílio, quem foi, que me contatou e me convidou. Isso é super importante mesmo, esse diálogo, né, entre áreas diferentes do conhecimento. E, para mim, é muito importante ter essa oportunidade também. As reflexões que eu vou apresentar aqui são reflexões olhundas da discussão, de discussões que o meu grupo de pesquisa tem feito, a gente tem feito reuniões virtuais, né, do grupo, e estamos discutindo essa situação, a conjuntura, especialmente no caso brasileiro, e as implicações no campo do trabalho. Hoje é um dia muito especial, é verdade, né, dia 1º de maio, historicamente, um dia que se comemora e se registra, né, uma luta muito importante dos trabalhadores do mundo inteiro. E acho que pegar o dia 1º de maio de 2020 sobre a pandemia do coronavírus é mais especial ainda, porque isso vai exigir um esforço muito grande, né, de todos os trabalhadores, de todos os setores, para fazer frente ao que nós temos já nessa situação atual e que ainda teremos mesmo após a pandemia. Então, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, as reflexões que eu vou fazer aqui são reflexões que pensam algumas questões. Primeira delas, eu acho que eu vou tentar sintetizar três grandes eixos que eu vou tentar desenvolver aqui em termos do que eu ando pensando, lendo através das leituras, né, muita coisa está sendo produzida também, escrita, enfim, em outras lives, eu vou definir três grandes pontos que eu vou tentar tratar um pouco aqui, mesmo que de forma sintética. Espera, que nessa conjuntura que nós estamos vivendo, eu acho que tem uma questão importante aí, como está evidente, como se evidencia a centralidade do trabalho na vida social e na vida individual, né. E isso é uma manifestação de várias formas, nós temos várias dimensões, né, em que se manifesta essa centralidade do trabalho. Desde o impedimento mesmo, né, das pessoas trabalharem regularmente, normalmente, né, nas condições que existiam anteriormente, a própria falta de trabalho, que está atingindo muita gente, e ao mesmo tempo, um outro conjunto de trabalhadores, cujas jornadas de trabalho, né, cujo próprio ritmo de trabalho se intensificou violentamente, né, é o caso de todos os segmentos essenciais hoje, especialmente na área de saúde, né, mas também os trabalhadores de empresas de aplicativos, os trabalhadores da área de segurança, de transporte, etc., que estão reforçando violentamente e estão expostos, inclusive, à contaminação, né, o reforço que nós estamos vendo da chamada dupla jornada de trabalho que junta o trabalho que nós desenvolvemos ao trabalho doméstico, né, e é muito interessante porque, para quem disponibiliza os setores que tinham condições, né, de terceirizar os serviços de cuidado, né, o trabalho doméstico, o trabalho das papás, o trabalho, enfim, de cuidadoras, etc., e que, na ausência desse trabalho, estão tendo que assumir, né, essas atividades. Então, há uma redefinição muito grande na vida das pessoas a partir da sua própria relação com o trabalho que essa conjuntura colocou. E uma das questões fundamentais que aparece no plano mais geral da sociedade é que, sem trabalho, a sociedade e a economia também desanda, né. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar. O segundo aspecto, que eu vou também tentar desenvolver um pouquinho mais aqui na discussão, é como que fica expresso, e isso é particularmente no caso brasileiro, mas a gente pode dizer que isso é geral, a desigualdade entre as classes sociais, como que fica muito evidente, até mesmo na forma de se viver a crise, né, desde a situação de quem pode ou não pode sair de casa, né, quem pode ficar em casa, quem pode, de fato, respeitar, né, o distanciamento social, na própria situação de acesso à saúde, né, saúde pública ou saúde privada, né, e se expressa também, que é uma coisa que eu vou querer desenvolver um pouquinho mais, mais na frente, a partir das ações dos governos, especialmente do governo brasileiro. E, por fim, eu queria também tratar, que acho que aparece muito, de forma muito forte isso, o papel do Estado e das políticas públicas nesse contexto, né, como é que vinha se desenvolvendo e qual é o lugar do Estado e do funcionário público, inclusive, num contexto de pandemia, num contexto de crise que nós estamos vivendo. Então, vou tentar aqui, de forma muito sintética, expressar um pouco algumas questões em relação a essas três temáticas, certo? Então, bem, dito isso, eu acho que no plano mundial, o que que se evidenciou? O que que é essa crise do coronavírus, que foi trazida, né, pela contaminação e pela generalização aí, que constituiu-se, portanto, numa pandemia, o que que se evidenciou? O que que colocou a nu na realidade, né? Eu acho que colocou a nu uma situação que eu chamaria de uma grande tragédia neoliberal que a gente já vinha vivendo em praticamente todos os países do mundo. Ou seja, nos últimos 40 anos, as políticas de cunho neoliberal devastou as sociedades capitalistas, né? Tanto nos países mais desenvolvidos como nos países da chamada periferia. Ou seja, a gente já vivia, portanto, uma situação em que, no plano global, nós tínhamos aumento da desigualdade, nós tínhamos altos níveis de desemprego, nós tínhamos uma concentração de renda muito grande, né? Nós tínhamos retirada de direitos importantes, né? Nos países desenvolvidos, a regressão, por exemplo, dentro dos estados de bem-estar social, nós tínhamos um adoecimento ocupacional muito grande, né? Em vários níveis, em várias atividades profissionais. E nós tínhamos já um processo que vinha ocorrendo de desmantelamento da saúde pública, né? Da educação pública, da previdência pública, entre outras mudanças que vinham ocorrendo no mundo e no Brasil. Essa tragédia que eu chamo, quer dizer, ela já pode se perceber como ela foi resultado de um conjunto de ações e de contra-reformas, que a gente chama, né? dos governos, né? A reforma trabalhista, a reforma da previdência, a reforma do Estado, a redefinição, inclusive, do estatuto do funcionalismo público. Ou seja, nós já tínhamos, no quadro mais geral, e no Brasil em particular, uma crise social. No sentido de que havia esse retrocesso, né? Muito grande, que se desenvolveu nessas últimas décadas. Prova disso foi que, no ano passado, não sei se vocês estão lembrados, no caso da América Latina, nós tivemos muitas explosões sociais, né? Nós tivemos situações de movimentos, de processos, de explosões populares mesmo. Foi o caso do Chile, o caso do Equador, da Colômbia, ou processos eleitorais, né? O caso da Argentina, México, etc., em que houve uma resposta a essa situação. Uma resposta no sentido de buscar redefinir ou criar algum impacto frente a essa situação. No caso brasileiro, em 2019, nós tivemos aqui no Brasil também grandes manifestações de rua, manifestações massivas, em defesa da educação pública. Vocês devem estar lembrados, contra os ataques que o governo fez, especialmente às universidades, né? Às universidades públicas. Então, me parece que essa crise do coronavírus, ela, de certa forma, ela expressa e sintetiza, a meu ver, os limites desse capitalismo globalizado, né? E de toda essa perversidade, vamos dizer assim, neoliberal que tem levado a uma política de muita destruição, né? Inclusive da própria vida, né? Dos meios que as pessoas possam ter de garantir a sua sobrevivência. Então, essa é uma questão que eu queria, primeiro, ressaltar no plano mais geral. Mas veja, se nós temos esse quadro no plano geral, qual é o quadro mais específico da nossa realidade, né? Do caso brasileiro. Veja, nós nos diferenciamos em muita coisa de outros países. Agora, existem duas questões da conjuntura brasileira que precisam ser destacadas. Eu queria destacar, então, essas duas questões que agravam, a meu ver, esse quadro mais geral que o mundo vem sofrendo. Primeira questão, qual é a singularidade desse quadro no Brasil? O próprio quadro social. E falar em quadro social é fundamentalmente se falar também da questão do trabalho. Quais são as relações, qual é a situação do trabalho no Brasil antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, veja, nós temos um quadro em que, eu vou citar aqui, vou ler alguns indicadores que são muito importantes, só para a gente ter uma dimensão do que nós já tínhamos antes da pandemia começar, né? Nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto. Isso não é pouco, ainda mais numa situação de pandemia. Inclusive, tem, saiu essa semana um artigo muito interessante de Larissa Bombardi e Pablo Nepomuceno, são professores e pesquisadores da área de geografia também, que eles correlacionam, uma coisa muito interessante, eles correlacionam duas cidades, né? Ou dois estados em que o grau de contaminação é imenso, que é o caso do Amazonas e do Ceará, e mostram quais são as condições sanitárias dessas regiões. Vocês terem uma ideia? Fiquei muito impressionada com isso, porque eu não tinha essa informação. 87% em Manaus, na cidade de Manaus, 87% da população não tem coleta de esgoto, certo? No Brasil, esse percentual é de 50%. No caso do Ceará, a imensa, a metade dos municípios que são de centros urbanos, de municípios mais urbanos, não tem acesso à rede geral de abastecimento de água, né? E 25% da população não tem acesso à água tratada. Então, são alguns dados, eles correlacionaram essa condição ao grau de contaminação e de mortes que estão ocorrendo nessas regiões, né? Bom, então, no caso brasileiro, nós temos 35 milhões que vivem em domicílio sem água tratada, nós temos um déficit atracional de 7,5 milhões de moradias, né? Então, esses são apenas alguns dados no plano das condições sanitárias, né? Das condições de vida da população. que já são muito preocupantes em função das necessidades que estão colocadas hoje para impedir a contaminação. No plano do trabalho, a situação não é muito diferente do ponto de vista da gravidade do quadro. Por quê? Porque nós temos uma situação, ontem de manhã, o IBGE lançou os dados da última PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amorça Domiciliar, que saiu contínua, que pega os três primeiros meses de 2020, janeiro, fevereiro e março. Portanto, ainda não tem os efeitos efetivos do pior momento, vamos dizer assim, da pandemia, né? Que está agora em abril e que ainda vai seguir o curso aí. E a situação era a seguinte, quase 3 milhões, 12,9 milhões de desemprego, desemprego aberto, mais 4,8 milhões de pessoas que estão desalentadas, ou seja, que já nem procuram emprego. Isso dá 17,7 milhões de pessoas nessa condição, né? Sem ter fonte, portanto, de renda. O Diese fez um levantamento recente, que eu vi também que saiu um boletim do Diese essa semana. Eles pegaram, tiveram um levantamento a partir do que foi noticiado pela imprensa e mostram que só nesse período do coronavírus, só por levantamento de imprensa, isso não é de pesquisa de instituição estatística, né? Foram 240 mil demissões noticiadas pela imprensa. E não tem essa medida estatisticamente ainda, porque também tem problemas agora nos levantamentos que estão sendo realizados, né? Alguns estão chamando de apagão estatístico, que estão tendo problemas para realizar os levantamentos. Então, veja, isso é um primeiro indicador no plano do trabalho, que é a questão do desemprego propronendido. Mas, ao lado disso, o que nós temos? Nós temos por volta de 24,5 milhões de trabalhadores de conta própria, certo? Nós temos 11,8 milhões de pessoas sem carteira de trabalho assinada. Nós temos 4,6 milhões de pessoas no emprego doméstico sem carteira assinada. Ou seja, se somarmos todos esses milhões aí, nós vamos ter um total de 54,5 milhões de pessoas que estão completamente desprotegidas. Não tem nenhuma proteção trabalhista, nenhuma proteção social, estão a mercer mesmo das condições que o mercado impõe. E, dentro desse conto, nós temos aí uma situação que tem sido muito debatida recentemente, que é a situação dos trabalhadores de empresas de aplicativos, chamados trabalhadores uberizados. São 1,9 milhões hoje no Brasil. E que estão nesse momento, inclusive, da pandemia, sendo uma brigada fundamental para a locomoção, para a entrega desde medicamentos, de comida, de tudo. Ou seja, são trabalhadores e está tendo todo um debate, inclusive, do ponto de vista da justiça do trabalho, de que eles fossem, tivessem alguma garantia das empresas, tivessem algum tipo de proteção e, até o momento, eles não têm absolutamente nenhum tipo de proteção dessas empresas de aplicativos, porque eles são considerados como autônomos, coisa que não são. Então, esse é um quadro que já era preocupante antes de ocorrer a pandemia aqui no Brasil. Esse, então, é o quadro social. Qual é o segundo aspecto que nos diferencia de outros países? O governo que nós temos. Esse é um aspecto também extremamente grave. Extremamente grave. Nós temos um governo e eu já discuti isso com outros pesquisadores da UFBA, já escrevi com outros pesquisadores da UFBA, nós temos um governo que tem, sem dúvida nenhuma, uma natureza neofascista. E isso é muito novo para a sociedade brasileira e que tem demonstrado, inclusive, todas essas características na sua atuação recentemente frente à pandemia. a economia. O governo da pessoa de Jair Bolsonaro insiste em opor à saúde e à vida das pessoas à economia. Oposição a essa que não existe e com esse tipo de postura tem agravado mais ainda a crise de saúde sanitária do país. Ao mesmo tempo, tem tido um comportamento de acirrar as disputas políticas internas, nós já vimos isso, a uma crise institucional, política forte, no caso brasileiro. Ninguém sabe no que vai dar efetivamente. Dois ministros saíram nessas últimas semanas em plena pandemia. O ministro da saúde, inclusive, porque havia divergências em relação à forma de orientar e encaminhar a questão da pandemia e depois o ministro da Justiça. O que mais preocupa é porque o governo na pessoa do presidente da República, do Bolsonaro, que está contra desde o início ao distanciamento social, em nome de que o Brasil não pode parar, ele não conta apenas, ele nem expressa apenas o apoio de setores do grande empresariado brasileiro, porque a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, a Fiesp, os setores de agronegócios, todos os setores empresariais ligados à atividade de comercial e de serviços, todos já se manifestaram contra o isolamento social e contra essa tentativa de impedir uma contaminação em massa e que entre em colapso o sistema de saúde, de atendimento de saúde. Mas não são só esses setores, setores têm uma lógica econômica que não querem perder nenhum lucro e, portanto, estão contra essa parada, essa parte da sociedade que parou. Mas o problema que, e aí acho que uma perversidade muito grande é que ambos setores de trabalhadores autônomos, por exemplo, desses milhões todos, se ficarem só no conta própria são 24 milhões e 500 mil trabalhadores, mais os microempreendedores, etc., que também acabam achando que precisa voltar à economia porque senão eles não vão sobreviver. E a situação é terrível porque, na realidade, essa oposição não existe. Porque o que é importante e que outros países vêm fazendo com força, com determinação é o Estado entrar e ajudar essas pessoas a sobreviverem e, portanto, se manterem isoladas para garantir que não se colapse o sistema de saúde. Agora, é muito interessante de ver que, diante desse quadro que nós estamos vivendo, tanto no que diz respeito aos outros países do mundo como no caso brasileiro, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, as ações que têm sido desenvolvidas para fazer frente a essa crise do coronavírus, são todas as ações que colocam o papel do Estado como central e indispensável de intervenção na realidade econômica, social, etc. Então, são ações, são políticas que estão contrariando tudo para os governos de cunho neoliberal vinham fazendo até então. Tiveram que sim disponibilizar somas vultuosas de recursos, até mesmo o caso dos Estados Unidos, o Trump ou os países europeus, para atender a esses problemas todos causados pela pandemia. Então, isso é uma coisa interessante. E, ao mesmo tempo, a gente vê isso também no caso brasileiro. mas, no caso brasileiro, a gente vê uma situação também particular. Veja, é verdade que o Estado não é algo que está acima da sociedade. O Estado, ele é um produto de toda uma relação de disputas, de forças dentro do conjunto da sociedade, entre as classes sociais. Então, o Estado é um Estado capitalista, todo mundo sabe disso. E está aí como um dos grandes instrumentos, inclusive, de preservação da propriedade, de preservação da própria sociedade capitalista. No entanto, as forças e as pressões e a situação social, econômica de um país, de uma nação, enfim, colocam sempre uma necessidade de um tipo de intervenção de Estado. e o que nós vimos é que o que nós estamos vendo é que o Estado é o único instrumento que se tem para minorar os efeitos dessa tragédia. Então, isso está sendo demonstrado no mundo inteiro. No caso brasileiro, o que nós vemos é que, primeiro, há ações do governo, algumas, ou parte delas, boa parte delas motivadas e mobilizadas a partir do Congresso Nacional, há ações, mas são ações que estão refletindo e expressando muito essa desigualdade entre as classes sociais. Então, o que nós temos visto? Nós temos visto, por exemplo, eu vou dar alguns dados só para sintetizar. O governo disponibilizou para setores do grande empresariado e especificamente dos bancos uma quantia de 1,216 trilhão de reais para os bancos disponibilizados pelo Tesouro Nacional para os bancos, portanto, a partir daí, aplicarem no mercado. No mercado, através de empréstimos, de créditos, etc. Isso representa 16,6% do PIB brasileiro. Os auxílios emergenciais aos trabalhadores mais vulneráveis, 600 reais, que na origem era 200, a proposta do Paulo Guedes, ministro da Economia, era 200, passou a 600 no Congresso, é um somatório, dá um somatório de 98,2 bilhões. E as pequenas e médias empresas, que é um outro plano emergencial de auxiliar para que elas continuem pagando uma parte, pelo menos, dos salários, 34 bilhões. Então, só esses dados, esses valores refletem a desigualdade que existe na disponibilização de recursos que o Estado vem fazendo. Porque, ao mesmo tempo, existe também votação no Congresso Nacional, alguns já votados, medidas provisórias que estão penalizando violentamente os trabalhadores empregados. Com redução de jornada, com redução salarial, sem poder negociar coletivamente, disponibilizando, portanto, definindo um acordo da empresa com o trabalhador individualmente, o que é um problema pela falta de força desses trabalhadores. Ou seja, e agora, agora, amanhã, está para ser votado no Congresso o congelamento de salários, de promoções e de concursos do funcionalismo público por dois anos. No momento em que mais fica demonstrada a necessidade e a importância do funcionalismo público. Aquilo que está mais evidente é o trabalho dos trabalhadores funcionários públicos da saúde, né? E o que ficou mais evidente ainda o papel e a importância do SUS. Então, deixa eu acompanhar aqui, porque eu esqueci de acompanhar aqui as mensagens do grupo. Eu quero ver se eu não estou esquecendo alguma coisa. E alguém precisa me avisar aí do tempo também, né? Para a gente poder abrir a discussão. Mas veja, nós estamos numa situação, portanto, que, por um lado, se evidencia a importância do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Criado a partir da Constituição de 88. E, por outro, nós temos agora uma proposta do governo de congelamento dos salários desses trabalhadores, inclusive. Desses trabalhadores, inclusive. Então, é uma situação em que isso já vem ocorrendo, né? Para quem estava acompanhando aqui no Brasil, quer dizer, as reformas que o governo propõe, né? E quem o grande defensor disso é o Paulo Guedes, né? Que é o ministro da Economia, que tem como um dos objetos principais, dos eixos principais, né? A reforma administrativa quer redefinir o próprio estatuto do funcionalismo público, né? No sentido de que eles representam um gasto muito alto para o orçamento público, orçamento nacional. Lembrando aqui que se a gente olha o orçamento nacional, inclusive, né? Daquilo que é gasto, daquilo que é arrecadado, daquilo que é gasto, né? O que nós vemos é que dentro da estrutura do que o governo paga, né? O que representa, por exemplo, o pagamento da dívida pública, aquilo que se transfere para os bancos, né? Para os bancos públicos. Em relação ao que é aplicado nas áreas sociais, como saúde, educação, etc., é o dobro, né? Enquanto nas áreas sociais nós temos 23%, se eu não estou enganada aqui, de gastos, 20, 20, é, 23% de gastos, o orçamento nacional, 42%, 43% ou mais, estão sendo destinados para pagamento de juros e amortizações da dívida pública, né? Ou seja, são transferências, dívida essa, que é outra discussão, deveria ser auditada e nunca foi, né? Porque ela está, inclusive, com uma série de irregularidades em termos constitucionais. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo, ainda sobre, né? quadro que já vinha, se desenvolvendo, que nós estamos ainda vivendo nessa pandemia. Então, eu queria ir concluindo, porque eu acho que o meu tempo está se esgotando, não está? Alguém pode me dizer aí? Porque eu não fiz aqui o controle. Tem mais aí uns minutinhos graça, pode? É, mas é para concluir mesmo. É para concluir. Tá, é para concluir mesmo. Me parece o seguinte, a tendência desse quadro, infelizmente, vou ter que dizer isso, mas nós precisamos ter um bom diagnóstico para poder saber quais são as perspectivas, né? De soluções e de alternativas a essa situação. As perspectivas são de uma recessão mundial, uma recessão econômica a nível mundial. Portanto, uma situação em que o desemprego vai explodir em todos os países do mundo. Isso já começou a acontecer em várias regiões, em vários países que já têm estatísticas sobre isso, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo. Então, nós vamos ter uma situação de uma recessão a nível mundial. Para um país como é o Brasil, que já vinha nessa tragédia, a situação vai ser muito pior. vai ser uma gravidade da situação, vai ser muito pior. Ao mesmo tempo, a gente ouve o discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que esses auxílios, essa toda ajuda que o Estado estaria dando, mesmo que de forma desigual, é apenas emergencial porque vai ter que voltar aos trilhos. A entrevista que ele deu outro dia, acho que é ontem, é anteontem, que o Brasil vai ter que voltar aos trilhos, ou seja, retomar as reformas administrativas, reduzir os gastos públicos, etc., etc. Ora, retomar os trilhos significa retomar uma tragédia e aprofundar essa tragédia no quadro social que nós estamos vivendo e no quadro em que nós teremos essa crise, essa recessão a nível mundial. Então, se isso de fato vingar, me parece que essa defesa quase que fundamentalista do neoliberalismo que o Paulo Guedes e o governo atual representam, o país vai entrar numa situação de caos, uma crise social completamente profunda de uma anomia social violenta. e nós teremos, é a minha avaliação, explosões sociais ocorrendo no país. Nós teremos explosões, grandes explosões sociais, porque nós teremos uma situação em que o povo vai estar mais pobre, com renda mais baixa, com falta de emprego, ou seja, sem condições de sobreviver. efetivamente, essa é a tendência se for mantido esse governo, se for mantido essa linha de atuação que eles vêm defendendo, especialmente na pessoa do ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. Então, eu acho que nós teremos uma situação de revoltas populares mesmo, que vão acontecer de explosões populares que vão manifestar essa gravidade da situação. Então, eu acho que tem que se pensar muito que é necessário na minha perspectiva que essas manifestações não sejam apenas explosões momentâneas, voluntárias, mas que elas possam se constituir enquanto um grande movimento social organizado, unitário, contando com a participação das mais diversas formas de representação e de ação coletiva e política dos partidos, dos sindicatos, das associações, dos movimentos culturais, étnicos, de mulheres, LGBTs, ou seja, todo tipo de movimento que vai ser importante vai ter que se levantar para construir alguma alternativa ao que está aí. E nós precisamos muito disso, nós precisamos de uma unidade muito grande dessas forças no sentido de construir uma alternativa a essa sociedade que vai estar corroída pelo vírus e pelo desrespeito ao ser humano que é o que a gente tem visto aqui na atuação desse governo aqui no Brasil. Então, acho que precisaremos de muita força, precisaremos de muita unidade, precisaremos de muita reflexão, é verdade, para pensar como canalizar, como criar de fato esse movimento que permita que a gente atenda e constitua, vamos dizer assim, uma trajetória alternativa a que a gente vem tendo hoje no Brasil. Então, acho que são essas considerações que eu queria fazer e fico aberta aí, parece que já tem questões e tal, mas eu sei que Vigília e Fabiana vão também fazer os seus comentários e fico aqui à disposição de quem quiser depois discutir. Obrigada. Aze que eu falo sem ligar o microfone, mas eu liguei. Professora Graça, muito, muito obrigada pela sua exposição e sistematização dessas informações, organização dessa reflexão nessa linha que foi apresentada aqui. Por mais desolador eu acho assim que seja isso, eu acho importante a gente organizar, até para a gente entender o que que sente, o que que pensa, como é que se posiciona, como é que se coloca frente a essas questões todas que fundamentalmente nos afligem agora. A gente tem discutido durante a produção desse projeto, eu queria falar assim brevemente agora que eu retornei para fazer uma conexão com as perguntas e comentários que estão aparecendo aqui com a fala da professora Graça, que a SBPOT tem feito algumas ações relacionadas à discussão do trabalho em tempos de pandemia e o projeto em que a gente mais tem se dedicado e fazendo investimento nesse momento é o que está sendo lançado hoje, como eu comentei aqui. Esse projeto trata de sistematizar, vamos dizer assim, as contribuições da psicologia organizacional para discutir a questão do trabalho. E uma das coisas que a gente começa dizendo na abertura desse material é que é inevitável pensar o impacto que o trabalho sofreu durante essa pandemia. é claro que os medos da doença o medo da morte os medos diversos durante a pandemia eles aparecem mas o trabalho ocupou uma discussão não vou dizer mais central que antes porque o trabalho já é central na nossa vida mas isso sofreu um impacto bastante significativo. então a gente tem feito esse material que está organizado em três volumes a gente vai lançar o primeiro até mais ou menos até o dia 10 de maio a gente vai lançar o primeiro volume completo em que discute algumas orientações específicas sobre home office depois a gente amplia essa discussão para discutir vínculos para discutir significados em trabalhos fora do contexto do vínculo formal de trabalho vamos dizer assim e o último volume vai ser dedicado a gente fazer um trabalho com as demais entidades de psicologia então esse é o projeto em que a gente mais tem investido dentro da da SBPOD é muito interessante a gente observar professor assim na sua fala a centralidade do papel do estado no meio dessa crise toda não tem como a gente no meio dessa discussão política toda que a gente está no Brasil não tocar nesse assunto não se preocupar com essa questão e não se se entristecer vamos dizer assim com essa fuga do estado e que já vinha acontecendo mas que assim se eu acho que assim se destacou agora na pandemia essa desimplicação com a questão tanto da saúde quanto com o amparo ao trabalhador eu ao trabalhador eu trabalho de uma maneira geral eu hoje eu estou passando alguns meses na França eu estou fazendo pós-doutorado aqui e também gente me perdoe mas é inevitável comparar as condutas que a gente vem aqui com as condutas que a gente tem acompanhado no Brasil o papel do estado aqui onde eu estou a postura do estado é absolutamente o inverso disso que a gente acabou de escutar aqui absolutamente o inverso então o estado ocupa um papel de responsável pela saúde e prevenção da saúde no trabalhador as empresas são fiscalizadas para isso no dia 17 no dia 16 de março foi foi decretado o confinamento aqui e junto com o decreto presidencial o ministério do trabalho publicou as normativas referentes a teletrabalho obrigando aí assim tem toda uma descrição dentro do site do ministério do trabalho francês sobre como quem deve ficar em casa quem não pode sair de jeito nenhum e que tipo de amparo o trabalhador vai ter se ele faz parte de uma empresa que vai ser afetada pelo desemprego porque está dentro das normativas dentro dessas normativas publicadas pelo ministério da saúde há a previsão de enxugamento dos quadros para empresas que vão ser afetadas pelo confinamento então se essas empresas sabem que vão ser afetadas por isso e precisam enxugar seus quadros elas têm um cadastro para fazer no governo que vai imparar esses trabalhadores que vão ficar em desemprego parcial então assim é outra postura é outra maneira de ver é outra maneira de evitar uma das questões que está colocada aqui pelos nossos ouvintes professora Graça é dessas questões assim que requer um milagre do nosso debatedor que é saber como que rumos que professora Graça como você avalia que o estado deveria garantir o direito dos trabalhadores informais os quais em sua maioria estão na pobreza se só ele tiver soluções para dar para o nosso estado eu acho que ele está aqui ouvindo para nos ajudar com isso depois tem várias falas das pessoas aqui eu acho que a gente pode puxar isso daqui a pouco mas como a professora Graça acabou de falar eu acho que é interessante que ela se debruce talvez assim na discussão de perguntas como essa que eu acabei de ler né então como que a professora Graça avalia que o estado deveria garantir o direito dos trabalhadores informais e depois a gente passaria para as perguntas mais relacionadas ao impacto da psicologia outra pergunta que apareceu aqui em relação a diminuição dos direitos trabalhistas e por pior que seja parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel como que a gente poderia romper com esse processo de desvalorização do estado diante do momento atual bom eu acho que posso falar um minutinho agora Graça são muitas falas agradecimento conhecida com a sua reflexão o quadro que você traçou é de fato um quadro bastante difícil não é fácil a gente ouvir isso o cenário é de fato um cenário preocupante é um cenário que tem componentes agravantes no nosso caso ele já é difícil mundialmente no nosso caso temos agravantes e eu acho que você fez um panorama muito preciso muito claro dos grandes desafios que nós temos é lógico é um quadro doloroso é difícil a gente no meio dessa situação vislumbrar saídas saídas positivas mas o pessoal aqui várias pessoas Cateline Rosana Lidiane Sandra Maria Noêmia todas aqui muito contentes em te escutar reconhecendo essa dificuldade mas achando que é uma reflexão muito importante eu acho que esse feedback é importante lidar que foi uma reflexão muito importante que você está trazendo para a gente no nosso caso nós psicólogos temos um impacto também direto primeiro nossos modos de trabalho tiveram que se ajustar a essa realidade e aí o conselho teve que orientar normatizar e viabilizar de alguma forma outras formas de atendimento outras formas de trabalho então tudo isso é um ajuste grande sem falar que de nós psicólogos nós estamos também uma parte da nossa categoria está lá no sistema de saúde enfrentando uma das consequências mais terríveis que é o luto a perda as dificuldades que os profissionais de saúde tem de lidar com essa nós temos muitos profissionais de saúde que não estão adoecidos não só fisicamente contaminados mas adoecidos pelas pressões que essa situação traz então nós psicólogos temos sido chamados inclusive pelo próprio Ministério da saúde a dar respostas a dar apoio e é impressionante o movimento que existiu na categoria de criação de suportes de apoio de canais para apoiar famílias profissionais de saúde ontem o conselho junto com a OPA junto com a Fiocruz nós realizamos uma reunião discutindo como potencializar essas ações já que os subprodutos psicológicos psicossociais dessa crise tendem a aparecer cada vez mais fortes e vão se alongar ao longo do tempo então há uma expectativa grande de que a gente possa estruturar ações que deem suporte às pessoas não só aquelas dos profissionais mas também às populações das famílias nesse momento de muita dor de muita perda de muita ruptura em rituais que são fundamentais que estruturam nossa vida esses enterros solitários essa ausência de contato com o ente que você perde então nós psicólogos estamos bastante demandados disso e o conselho tem procurado dentro da sua missão de zelar pela ética pela qualidade do serviço dar esse apoio essas orientações e ao mesmo tempo fazer com que a psicologia cumpra esse papel mas ao mesmo tempo nós também sofremos todos esses impactos que você trouxe então o empobrecimento da população a perda de emprego se reflete também na demanda de serviços na possibilidade da sobrevivência dos próprios psicólogos então eu acho que você traçou um quadro que é de uma forma geral mas eu acho que também para nós da psicologia é importante e é importante que a gente da psicologia também se junte nesse esforço de encontrar alternativas de encontrar saídas então eu acho que a gente podia agora Fabiana você já colocou uma questão passar para graça tem algumas outras questões assim mais específicas você colocou uma eu posso colocar uma segunda a Josiane falou o seguinte depois de elogiado gostar muito da sua fala quais são as alternativas para retomar o sentido de coletividade dos trabalhadores na defesa do trabalho dos próprios trabalhadores nós temos aí duas questões para ver se você consegue falar alguma coisa bom eu agradeço muito aqui os comentários e as questões que foram levantadas eu diria o seguinte veja sobre essas duas questões do estado como o estado pode agir né para garantir alguma algum atendimento aos trabalhadores informais veja nós estamos numa situação no Brasil realmente muito preocupante muito grave com o governo que nós temos né porque aqueles valores que eu citei para vocês da disponibilidade de recursos para auxiliar os vários segmentos existe uma pesquisa muito interessante que dois autores chamados José Roberto Afonso e Elida Graziani Pinto vem fazendo porque eles estão mostrando através do portal da transparência quanto que o governo disponibilizou de recursos e quanto usou de recursos quanto executou efetivamente desses recursos e a situação é pior ainda do que a gente imagina porque o levantamento que eu tenho deles aqui é até 24 de abril então já são aí mais de seis dias quase uma semana né que não está atualizado mas mesmo assim é uma situação preocupante porque só o auxílio emergencial de 98 milhões apenas 57,6% tinha sido executado efetivamente né o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda para as pequenas e médias empresas que foi previsto 51,6 milhões até 24 de abril não tinha sido nenhuma execução não tinha nenhuma execução a concessão de financiamento para pagamento de folha salarial de 34 bilhões tinha sido 30% 17 milhões que tinham sido executados isso deve estar se alterando né uma defasagem aí da atualização mas o que eu estou chamando atenção é que para além do problema de recursos que são insuficientes para atender há ainda o problema de execução a gente está vendo aí na grande imprensa mostrando as filas imensas de trabalhadores buscando auxílio na caixa econômica que não estão conseguindo receber né então isso já é um quadro terrível então eu acho o seguinte muito objetivamente com esse governo não tem nenhuma política de de fato atender a sociedade brasileira nessa crise com esse governo não teremos não teremos e isso está expresso das formas as mais evidentes né no comportamento do presidente da república desrespeitando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde do próprio Ministério da Saúde e das ações que estão sendo feitas quer dizer eles estão o governo está deliberando auxílios por pressão do Congresso Nacional inclusive em relação aos seus valores mas ao mesmo tempo dificultando a execução então com esse governo não tem não tem solução essa é a minha primeira resposta que eu daria agora o que eu queria também comentar é o seguinte durante todo esse período que a gente está vivendo com toda essa tragédia aí que eu que eu delineei né e que de fato é difícil mas ao mesmo tempo nós estamos presenciando uma um conjunto de ações coletivas extremamente importantes e solidárias que estão ocorrendo nos mais diferentes setores ou seja é como se essa crise ao mesmo tempo né como toda crise nos nos traz problemas nos traz uma situação de gravidade etc mas ao mesmo tempo ela também ela nos faz nos repensar nossas ações então veja o Virgílio acabou de falar aí o quanto houve a mobilização dos psicólogos né a partir do conselho para auxiliar né e para dar um atendimento que tem sido fundamental e necessário especialmente para os trabalhadores de saúde né que estão pressionados que estão não só expostos a contaminação mas que estão pressionados do ponto de vista da sua saúde mental né porque é um quadro terrível terrível de trabalho da precariedade muitas vezes sem inclusive equipamentos de proteção individual etc etc como tem sido denunciado então há um conjunto de ações um conjunto de ações que tem aparecido né nós temos visto aí pelas redes sociais e por tudo inúmeras atividades de arrecadação de alimentos arrecadação de equipamentos arrecadação para algum gel arrecadação para ou seja que estão ocorrendo nos mais diferentes setores e principalmente nos bairros mais periféricos e mais pobres né então isso é um é inspirador vamos dizer assim né porque a gente vinha numa sociedade que estava muito voltada para si mesmo né um individualismo egoísmo muito grande então acho que é uma reconstituição nesse sentido do tecido social frente a essa gravidade da crise que nós estamos vivendo né então nesse sentido eu acho que isso é possível que se a gente consiga transformar essas iniciativas que são pontuais às vezes pequenas né Virgílio sabe a gente lá no campus de São Lázaro da Ufiba tem um número muito grande de trabalhadores informais né que vendem cafezinho que vendem que limpam o carro que lavam o carro que vendem tem baiana jacarajé etc ora o que que houve houve uma iniciativa de professores lá que passaram a arrecadar dos professores um valor então o número de professores que está participando dessa rede é enorme acho que quase todos tanto do Instituto de Psicologia quanto da Faculdade de Cilosofia e Ciências Humanas estão depositando todo mês um valor para auxiliar todos esses trabalhadores todos esses trabalhadores estão recebendo em média acho que o valor seria o duplo o duplo auxílio aí do governo né mil e duzentos reais por falta disso então parece coisa pequena né mas isso expressa uma certa postura né das pessoas buscarem se ajudar buscarem estar preocupadas umas com as outras né coisa que a gente não estava vivendo muito nesse período anterior mas de qualquer forma do ponto de vista do ponto de vista das políticas públicas necessárias realmente o que nós temos aqui são completamente insuficientes completamente insuficientes na minha opinião tinha que inverter né esse um trilhão um trilhão e duzentos milhões de reais estão sendo encaminhados para os bancos tinha que inverter vamos encaminhar isso para o grande a grande parte da população da sociedade brasileira que quer quem dá sustentação a essa sociedade que é quem trabalha que é quem trabalha efetivamente né então vamos fazer uma inversão disso certo mas esse governo jamais vai fazer essa inversão jamais vai fazer essa inversão então acho que essa é uma uma questão né então esse sentido de coletividade aí que a outra pergunta levanta acho que está respondido a meu ver por iniciativas que estão ocorrendo né e são inúmeras inúmeras eu tenho recebido aqui vocês todos devem estar recebendo né um volume enorme de iniciativas de apoio de solidariedade de solidariedade enfim tanto material né como também aquilo que o trabalho né de psicólogos de psiquiatras de outros profissionais dessa área de saúde podem fazer e podem ajudar né para minorar vamos dizer assim os efeitos da pandemia sim é professora graça muito olha acho que a senhora deve estar conseguindo acompanhar aí né também os vários comentários que a gente está recebendo dos nossos participantes muitos falando gente no sentido da necessidade dessa fala nesse momento tanto que essa reflexão social e política é importante nesse momento porque quando a gente vê o outro falar quando a gente se identifica com pensamentos em momentos em momentos de vivência de um outro entende melhor o cenário apesar do conteúdo desse cenário ser absolutamente perverso e negativo isso de alguma maneira é é traz empatia né assim esse vínculo empático é importante nesse momento em que a gente está muito afastado os comentários das pessoas aqui tanto no facebook do conselho federal de psicologia quanto no canal da SBPOD TV é perguntam muito sobre essa devolutiva da psicologia nesse cenário né devolutiva da psicologia organizacional para esse cenário as pessoas perguntam falam né muito sobre a centralidade do trabalho nas questões vivenciadas na clínica né ou seja muito do sofrimento muito do do conteúdo que aparece na prática clínica tem como pano de fundo o sofrimento no trabalho e não vai ser diferente na verdade isso vai ser intensificado por tudo que está acontecendo nesse momento né é eu entendo né que a psicologia nesse momento discute duas questões né a partir disso vamos dizer assim dois grupos de questões a partir disso que a professora Graça colocou aqui também é um sofrimento relacionado ao trabalho está no próprio vínculo em quem tem vínculo formal vamos dizer assim né é um debate que apareceu muito comum nas redes sociais foi de que é esse movimento do fique em casa deveria ser ser rebatido né não deveria prosseguir com o fique em casa porque muitas pessoas que não tem trabalho informal que não recebem salário e não ser prejudicadas então é por isso que ninguém deveria mais é é ceder né aos decretos estaduais do do fique em casa e uma 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 postura né muito curiosa que apareceu nas redes foi é fácil para quem recebe salário né ficar em casa essa frase do é fácil eu já tenho vontade de interromper nessa hora né porque não tem fácil para uma situação dessa né quem está em casa a professora Gardena discutiu isso numa live que a gente produziu algumas semanas com ela esse home esse home office populoso esse home office compulsório sem preparação em que as pessoas estão não estavam né é suficientemente treinadas para isso preparadas para isso com casa adequada para isso não torna o salário garantido o trabalho fácil né o trabalho não é não é fácil porque você tem o seu vínculo formal de trabalho agora para o outro grupo né de questões em que em que a gente da psicologia organizacional também tem se preocupado nesse momento assim tem se preocupado também nesse momento evidentemente essa situação que a gente já vinha assim preocupado discutindo e tentando colocar no centro das nossas ações que é a informalidade e o seu crescimento né o crescimento dessa informalidade junto com ela a precarização das condições de trabalho também não que a precarização seja objeto só do vínculo informal de trabalho porque também há toda uma discussão sobre isso dentro das organizações né mas essa é uma preocupação né de que as pessoas que estão no mercado informal o tipo de sofrimento que a pandemia está causando nesse rompimento de trabalho para essas pessoas bom eu não sei se o professor Vigílio quer fazer uma fala sobre isso se o conselho e a comissão né preocupada com a psicologia já tem alguma ação específica para esse tipo de amparo ou se a gente vai falar do coletivo de ações em que várias pessoas estão fazendo também dentro da psicologia né porque são várias as entidades que tem ações que procuram disponibilizar materiais que procuram disponibilizar orientações específicas para o seu contexto de atuação e a gente dentro da psicologia tem um campo que permeia esses vários outros campos de atuação porque o trabalho está nele todo né nós eu acho que nós estamos saindo de um momento em que várias entidades estão atuando de forma espontânea e fragmentada digamos assim para buscar uma sinergia e uma força que dê maior potência às nossas ações né então no conselho nós temos atuado e temos por exemplo toda a flexibilização para o atendimento online né nessa circunstância várias normas várias notas técnicas para orientar eticamente e assegurar a qualidade de serviço isso tem sido feito então temos feito também lives tudo isso mas o que nos chama atenção é que essas ações precisam se juntar por exemplo o conselho participa e vocês conhecem então nós temos um fórum das entidades nacionais da psicologia esse fórum congrega 26 entidades profissionais científicas sindicais estudantis de abrangência nacional da psicologia isso nos dá uma força muito grande de fazer com que sociedades as mais diferentes no campo da psicologia da qual o SBPOT desse fórum o SBPOT participa possam conjugar suas ações de forma não repeti-las e potencializar a difusão a divulgação essa reunião que eu falei ontem já nos amplia mais porque envolve a organização Pan-Americana de Saúde a Fiocruz então estamos começando a discutir para mudar esse patamar de intervenção mas eu queria graças agora falar dois comentários que apareceram aqui no Facebook um eu vou falar mais rapidamente e o outro eu vou colocar uma questão para você uma a Catarina eu não sei como ela se pronuncia ela fez uma reflexão que para mim é muito interessante ela dizendo como a sua reflexão é importante para nós psicólogos organizacionais do trabalho como na nossa formação essa visão mais macro do que acontece no mundo do trabalho no mundo da política no mundo das das organizações está ausente e com isso o psicólogo termina tendo uma formação que não leva a compreender os problemas com os quais ele lida dentro desse contexto mais ampliado então ela gostou muito e propôs essa reflexão de como é importante pensarmos na formação que a gente dá ao pessoal que vai para a área organizacional do trabalho na psicologia o que indica isso a necessidade desse diálogo mais interdisciplinar com a sociologia com o direito com a economia para que a gente possa articular as nossas ações e ter uma intervenção mais adequada então essa eu acho que é uma reflexão muito importante é uma preocupação que a gente tem a SBPOD tem de repensar essa formação em psicologia organizacional do trabalho fizemos aí Fabiana um trabalho que eu acho que é bastante inovador de repensar o que é ser psicólogo organizacional do trabalho que competências ele tem que desenvolver que formação ele tem que receber e em todo esse trabalho eu acho que ficou muito evidente a necessidade desses aportes de outros campos científicos e profissionais para a nossa formação mas o segundo comentário que aí eu vou fazer uma questão para você Graça veio da Sandra Fagundes ela diz o seguinte ela faz uma pergunta como é que você vê a possibilidade de discutirmos uma nova sociedade uma nova relação com o planeta com a sociabilidade com o trabalho e essa é uma discussão que tem aparecido e às vezes aparece de uma forma um pouco assim eu vejo assim meio esperançosa demais dessa pandemia vai surgir um novo modo uma nova sociedade uma sociedade mais solidária porque como você mesmo destacou a crise também potencializa essas reações solidárias e um dia eu estava lendo um grupo de cientistas ou de pesquisadores da Holanda apontando cinco grandes eixos em que ele acha que a sociedade o modo de produção tem que mudar essa relação com o planeta relação com a terra a sustentabilidade que implicariam em mudanças importantes do nosso sistema capitalista e é interessante porque a gente começa a ver uma série de coisas por exemplo eu vi um vídeo mostrando como a Bahia de Guanabara a gente consegue agora ver tartaruga andando porque a poluição diminuiu ontem vi um vídeo de Veneza com os bichinhos andando ali com aqueles canais poluídos então eu queria um pouco que você refletisse nisso a gente pode ser otimista que essa pandemia vai digamos assim gerar uma revolução de uma nova sociedade de uma nova relação com a terra uma maior centralidade nessa questão de um modo de produção mais sustentável né menos depredadora dos nossos recursos ambientais ou seja vamos construir uma sociedade efetivamente mais solidária como é que você vê isso Graça? Antes de responder essa questão Virgílio que eu acho que é muito importante a gente pensar nas alternativas né sem dúvida nenhuma e que sinalizações a gente tem né para essas alternativas eu queria só fazer um comentário a partir de de um de um participante aqui que colocou a questão do empreendedorismo que eu acho uma coisa importante né do seu ponto de vista de uma de uma ideologia que tem sido muito forte tem sido um dos eixos principais inclusive dessa racionalidade neoliberal né eu estou usando aqui inspirada no livro do Christian Laval e Pierre Dardot que chama A Nova Razão do Mundo né que pensa essa questão do neoliberalismo para além de um projeto econômico mas de uma nova racionalidade baseada na concorrência de todos contra todos baseada nessa ideia do estado empreendedor do indivíduo empresa né então alguém perguntou aqui quer dizer como auxiliar e como pensar por exemplo nos trabalhadores informais se eles não se veem enquanto condição de classe por exemplo né como todos como trabalhadores realmente é difícil isso é mas nós estamos vivendo uma experiência e eles que estão nessa condição estão vivendo na carne essa experiência mostrando que essa ideologia do empreendedorismo ela faliu ela é uma falácia inclusive né e ela não tem alternativa ela não é alternativa nenhuma a essa sociedade que nós estamos vivendo ao contrário ou vamos olhar os entregadores de bicicleta ou de moto por exemplo dos aplicativos como exemplo de empreendedores olha as condições que eles vivem de trabalho de violência de esforço a todos os tipos de risco sem absolutamente nenhuma proteção de ninguém nem das empresas nem do estado de absolutamente ninguém né então isso é ser um empreendedor ele se assumir enquanto empresário de si mesmo nós temos uma situação aí que está complicada por exemplo a um segmento dos chamados autônomos aqui no Brasil que não estão que não estão dentro dos critérios definidos pelo auxílio de 600 reais inclusive dentro de profissões de curso superior todos os trabalhadores autônomos desde fisioterapeutas eu lembro porque eu tenho uma fisioterapeuta que eu que eu trato com ela regularmente que tem o seu próprio consultório psicólogos médicos dentistas etc todo um segmento que em condições financeiras melhores é verdade mas que estão sem perspectiva estão sem perspectiva dentro dessa situação e aí o empreendedorismo vai resolver não vai resolver porque não é a melhor alternativa isso já está já vinha se demonstrando e essa eu acho que essa crise está revelando isso essa falência a falência generalizada desse modelo de sociedade é generalizada nós temos hoje uma crise que é uma crise ambiental como disse o Virgílio e é uma loucura como está mostrando isso quer dizer a falta de circulação das pessoas está levando a recuperação de regiões de rios de lagoas como nunca se teve animais andando inclusive pelas calçadas etc quer dizer uma situação que mostra sinais que é possível reverter se quisermos se tiver vontade coletiva e política para isso mas então nós temos essa crise ambiental que é decisiva evidentemente dentro da sociedade nós temos uma crise econômica uma crise do trabalho os dados todos mostram isso nós temos uma crise da democracia a nível mundial então eu acho que nós essa pandemia ela está mostrando essa vamos dizer assim essa profundidade e o tamanho da crise que a gente está vivendo ela não é uma crise parcial de um ou outro ponto ela é uma crise geral dentro da sociedade e se ela é uma crise geral ela pede é uma necessidade não é uma vontade apenas um desejo mas é uma necessidade de se constituir uma outra sociedade com outro modelo alternativo é uma necessidade é uma questão de sobrevivência da humanidade que está colocada é uma questão de sobrevivência da humanidade né então é evidente que precisamos repensar e não há receita para isso né não há receita para isso qual é a sociedade como que ela vai ser construída com quais instrumentos ou seja nós temos hoje um debate no campo das alternativas ao capitalismo sociedade capitalista que está em aberto não foi assim no passado né no passado nós tínhamos muitas receitas e muitas certezas de grandes verdades né não está tudo muito em aberto mas acho que existem experiências no mundo existem experiências nós precisamos olhar por exemplo uma coisa que eu tenho pensado muito a gente que é da sociologia do trabalho vocês que também trabalham com psicologia organizacional a gente está muito acostumado a olhar apenas o âmbito do campo do trabalho urbano inclusive né aquele que é o trabalho que nós temos mais relação no entanto se nós olharmos para as experiências que existem na área do campo se nós olharmos para as experiências que existem na área indígena né se nós olharmos para as experiências portanto que nós achávamos que não estavam mais colocadas como resposta à situação que nós estamos vivendo a gente vai repensar a gente vai ter que repensar porque há experiência sem dúvida nenhuma da relação com a terra da relação portanto com a natureza né da relação que está ainda em vigor por exemplo nas comunidades indígenas né que estão sendo violentamente atacadas também por esse governo e que agora começa já a mostrar uma contaminação também muito grande né mas não é no sentido de que nós precisamos pensar uma alternativa uma sociedade de voltar né de voltar a uma situação mais primeira né mais primitiva não é nesse sentido mas acho que é possível aprender né com comunidades que estão realizando as suas atividades e que estão redefinindo ou nunca ou nunca alteraram efetivamente as suas relações com a natureza né não conseguiram ser totalmente contaminadas né pela própria natureza do capitalismo nós temos que olhar para essas comunidades o Dardot e Laval esses franceses já estiveram aqui várias vezes no Brasil a gente tem tido uma certa parceria através do nosso grupo de pesquisa também com eles e eles têm além desse livro sobre a sociedade neoliberal e essa nova razão né do mundo eles têm um outro livro que chama o comum sobre o comum aquilo que os europeus têm discutido muito né quais são as experiências que podem construir o comum né ou seja um trabalho ou uma relação social que se restabeleça que se restabeleça a partir de experiências de autocontrole de auto-organização e acho que uma das perspectivas pode ser essa eu não acho que isso é a saída ou a receita né mas acho que essas experiências de auto-organização são muito importantes e já existem no mundo inclusive no Brasil inclusive no Brasil né eu fiquei me dando conta vou encerrar com isso porque já estou falando demais mas fiquei me dando conta quando eles tratam da questão das experiências do comum dessa ideia de auto-organização de autocontrole sobre a atividade de autonomia sobre a sua atividade eu fiquei me dando conta por exemplo qual é o papel das universidades públicas nesse processo todo que a gente vem dizendo a universidade pública é uma universidade que é um exemplo do que eles chamam de comum ela se auto-governa ela tem organismos de auto-gestão dos departamentos e colegiados ao conselho superior né agora é verdade ela depende do financiamento de um governo esse é um problema e está sendo ferida na sua autonomia por esse governo inclusive mas as universidades públicas elas se juntarmos todos os seus setores a comunidade toda os trabalhadores técnicos administrativos docentes estudantes terceirizados que compõem a comunidade como um todo ela é uma expressão do que é possível ser feito em termos de auto-organização e ela tem um papel crucial dentro da sociedade na sua relação inclusive com os demais setores dentro da sociedade então acho que a gente tem que aprender com experiências que já existem não inventar nenhuma experiência eu encerraria aqui acho que nós estamos chegando não sei se é ao final aí mas eu gostei muito de um texto de um professor e juiz do trabalho professor Jorge Souto Maior que tem feito várias lives e que tem discutido muito ele tem um blog também forte que tem feito muitos textos e achei muito interessante um texto que ele escreveu a propósito da votação das medidas provisórias sob o ponto de vista da radicalização da reforma trabalhista da retirada de direitos do trabalho e ele escreveu um texto cujo título é o seguinte eu queria encerrar dizendo isso que a doença nos cure há esperança ele acha que há eu também acho eu também acho afinal somos seres humanos sociais históricos e que queremos continuar existindo continuar em condições de vida que a gente possa efetivamente conviver bem socialmente então acho que esse título do professor é muito interessante que essa doença e toda a doença provocada pelo capitalismo globalizado pelo neoliberalismo todas essas questões que eu leio que essas doenças todas nos curem ou seja nos deem capacidade para a construção de uma alternativa a essa sociedade o graça antes de terminar eu estava tentando recuperar aqui teve um pedido de alguém para você falar a referência daquele texto aquele artigo de Larissa que você falou alguém estava querendo no seu início aqui o título do artigo de Larissa Rita Gomes pediu isso como é um pedido bem específico eu estou aproveitando esses minutinhos finais para a gente bom a gente pode também depois conseguir isso e a SBPOT disponibilizar não é? bom gente eu acho que nós caminhamos para encerrar essa atividade eu acho que foi um momento muito especial de ouvi-la graça a gente precisa ouvir essas coisas difíceis eu acho que não temos saída creio que nós da psicologia estamos muito atentos a essa realidade mobilizados para não só minimizar os impactos destrutivos disso na nossa categoria mas também ver o quanto nós podemos potencializar a contribuição da psicologia a esse momento e sem dúvida eu acho que a gente também potencializa essa contribuição no momento que a gente dissemina essa reflexão de que os problemas são muito grandes são muito importantes e que vão requerer uma ação coletiva muito mais organizada e uma reflexão muito maior por parte de todos nós então eu queria agradecer em nome do conselho federal a sua disponibilidade e esperamos contar com sua colaboração em outros momentos um grande abraço para todos que nos assistiram nos acompanharam e infelizmente não dá para a gente responder item a item mas foi muito interessante muito bom Fabiana Bom eu queria professora cada vez que a senhora falou aqui me desculpe eu acho que eu já falei muito isso me dá uma dor no coração porque muito injusto esses tempos que a gente tem a gente precisa dar conta de reflexões complexas num espaço muito curto mas evidente que esse evento aqui não pretende de forma nenhuma esgotar essas reflexões existem outros canais outras leituras outros momentos que a gente pode acessar e dar continuidade a tudo isso mas não não falou muito falou até pouco eu acho o tanto de complexidade que a gente tem em torno dessas questões todas então eu queria reiterar muito o meu agradecimento eu acho que tem uma pessoa de uma área que faz interface com o nosso núcleo central nos coloca a refletir sobre algo que o professor Vigília tocou aqui que é sobre uma inquietação que a nossa associação já tem há algum tempo e tem procurado investir nisso que é sobre essa necessidade de ampliar as interfaces com outras áreas na nossa formação então essa conversa aqui só deixa isso ainda mais evidente de que a gente precisa caminhar nesse sentido na formação e também na nossa atuação prática então esse é outro trabalho que a gente tem feito já há algum tempo na SBPOT de ampliar a nossa atuação em interface com outras associações não só da psicologia mas também com outros colegas da administração da sociologia enfim tem outros campos que complementam a atuação do psicólogo organizacional e quando o objeto de trabalho quando o objeto de atuação é o trabalho vamos dizer assim isso é isso é ainda mais caro isso é ainda mais importante então muito obrigada por ter dedicado o seu tempo a nos impulsionar para essa reflexão a nos inquietar ainda mais porque é nesse momento em que a gente pode conseguir achar soluções e pensar um pouco melhor diante dessa crise novamente agradeço muito a disponibilidade do seu tempo e a sua participação nesse evento obrigada a todos também que interagiram que participaram que ficaram aqui tem nomes interessantíssimos que a gente reconhece a Lu Mourão está aí vários nomes interessantes estão aí com a gente muito obrigada gente o que a senhora achou aí professor Vigília está fechado o microfone não fui eu pois é é uma pena mas a gente sabe que uma live também não pode demorar muito mas tem muitas muitas questões mas eu acho que o sentimento nosso é de que o nosso objetivo foi atingido acho que é uma reflexão muito importante e é muito simbólico que a gente esteja fazendo isso hoje dia 1º de maio então eu acho que com isso a gente encerra a nossa transmissão né e esse material vai ficar disponível nos nossos canais da SBPOT do do conselho e certamente ele vai ter uma disseminação tem maior né embora eu não sei aí depois nós vamos avaliar mas teve uma participação muito grande teve um momento aí que só na rede da SBPOT mais de 300 pessoas nos assistindo né fora na rede do conselho então nós vamos fazer também uma avaliação do impacto né dessa dessa fala mas certamente é um material que vai ser útil pra gente retomar em outros momentos quem não pôde assistir agora vai poder ver essa nossa conversa e é isso então um bom dia a todos bom dia boa tarde a você é Fábio que já está aí na França né e essa é a vantagem do mundo tecnológico em França Brasil todo mundo conectado nesse momento de reflexão dessas dificuldades que estamos enfrentando quando eu faço reunião quando eu faço reunião com as pessoas aqui eu costumo dizer que eu já cheguei no futuro né eu já estou 5 horas na frente aqui já estou no futuro e a pandemia continua as nossas questões continuam então não acabou ainda viu gente aqui não continua pra tudo mesmo jeito pois é graça então agora suas despedidas e a gente encerra a transmissão Bom eu queria agradecer muito esse convite essa oportunidade né de a gente dialogar enfim é sempre é sempre importante porque mesmo que não dê tempo de responder as questões eu acho que a gente mexe um pouco né com as reflexões de cada um e ficam aí uma série de questões evidentemente em aberto uma série de interrogações eu acho que o debate também é pra isso né pra cada um ir pensando e vendo a sua contribuição diante dessa situação então eu agradeço muito a vocês ao convite estou à disposição pra outras oportunidades que vocês quiserem né e tô aqui também me inaugurando em alguns instrumentos desses tecnológicos né eu não tenho face eu não tenho instagram por exemplo nunca quis entrar então já quando vocês me contataram eu disse olha vai ter que ter alguma outra plataforma que não me exija nem face nem instagram mas acho que funcionou bem né eu consegui também aprender rapidinho e a gente tá sendo exigida né pra isso e eu deixo aqui um grande abraço a vocês ao Virgílio a Fabiana a a Daiane né Diane enfim e a todos que participaram e ajudaram né a fazer essa live obrigada a vocês e sigamos fortes e juntos né mais do que nunca a a a a a a a a